Circuito Carioca, apoio cultural, academia Balance Fitness, Spoon Shop, Super Vídeo Locadora. Balance o corpo e deixe balançar. O que está sempre entretido no mundo do pessoal da Albana, do Candomblé, é isso mesmo. O programa Circuito Carioca também está trazendo todas as informações dos principais programas aqui na TV Comunitária do Rio de Janeiro. Também tem a minha querida Celeste Maria, tem a galera do Johnny Bravo Show, a Dona Olga Teles, eu estou falando também do Felipe, do Zé Carlos, aliás, toda a galera que está sempre tentando fazer os melhores eventos da cidade, trazer os melhores eventos da cidade do Rio de Janeiro dentro da TV Comunitária com muitas informações, muita cultura, é claro. Circuito Carioca sempre trazendo o melhor para vocês aqui na Cidade Maravilhosa. Veja o que vai rolar no programa. É só me chamar que eu vou, é só me chamar que eu vou, é só me chamar que eu vou. Hoje vai dar pra balançar, hoje vai dar pra balançar, hoje vai dar pra balançar, pra balançar. A mais de 50 anos, a Camélia Flores faz com que grandes momentos não saiam da sua memória. Você pode presentear a pessoa amada de diversas formas, mas nenhuma emociona tanto quanto um lindo buquê de flores. Casamentos, bodas, aniversários, dia dos namorados, a melhor opção é a Camélia Flores. Ligue 2224 9966 e faça seu pedido. Entregas no Brasil e exterior. Visite nosso site www.cameliaflores.com.br Vivo 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 V Super Vídeo Locadora Super Vídeo Locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema A gente tinha que começar com uma festa sensacional O programa Circuito Carioca O meu amigo Diogo Brandão Organizou um evento trazendo de volta A cidade maravilhosa O nosso brother, o Ashers Kazi Agitando com a cena eletrônica Lá na Barra Show Com muita gente bonita, muita gente bacana E é claro, o Circuito Carioca com exclusividade Foi lá conferir live music Aqui, no Circuito Carioca O Carioca e o Carioca a música para o novo álbum, para vocês! E aí galera, aqui o Gabi falando, diretamente do Live Music, acabei de tocar aqui, o público, a reação do público foi demais, e é isso aí, vou tocar de novo de manhã, vou ficar aqui, não aguardo, curtindo a festa também com vocês, valeu, aquele abraço! Oi Reio, aqui está La Mascada, diretamente do Live Music, festival, party, eu vou chamar o que você quer, e está sentindo um brilhante, mas é só o começo, então vamos ver o que vai acontecer, e beleza! É isso aí, é o Brasil, opa Brasil! Você pode ver o Brasil, é um cara louco, e eu gosto, boa vibe, sempre! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E o Gente Carioca? Gente Carioca! Tá bombando! Tu tá arrebentando que eu tô acompanhando a televisão, já sinto saudade de você também. Mas a gente tá sempre aqui pra conferir sempre o trabalho de vocês na televisão e ver que você tá mandando ver também, né? Tamo chegando até lá, né? Você já chegou dentro da minha casa. A única mulher, vou falar que não é besterol aqui do programa, a única mulher que entra no meu quarto de noite, meia-noite, oito vezes por semana. Faço loucuras com você, né? Nossa senhora, só assistindo aqui no Gente Carioca. Bom te beijo! Se invade, e Gente Carioca, e obrigada, Max, pelo Circuito Carioca. Beijo! Responsável por essa ideia sensacional, meu colega, meu amigo, meu apoiador, Daniel, aqui no Gente Carioca, agitando geral aqui com a locadora também. E esse espaço cultural gostoso, agora em Ipanema também, bem em frente à Praça General Osório. Projeto é esse? Projeto do programa Gente Carioca, canal 14 da NET, meia-noite, quinta-feira inédito. Aí meu amigo Max Figueiredo veio nos prestigiar. Esse é o espaço cultural Gente Carioca, aberto a toda cultura, música, teatro... Era seu sonho? Era um sonho meu e acho que de muitos ipanemenses. Ponte bom também, aqui em frente à Praça General Osório, centro intelectual aqui da Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Perto do metrô, local que foi palco de muitas... Manifestações. Manifestações culturais da época de teatro, cinema novo, literatura, poesia, Vinícius de Moraes, garota de Ipanema e tudo isso. Agora a partir desse pontapé inicial, vai começar uma programação extensa de grandes eventos na área de cultura, do entretenimento também aqui, né? Sim, toda segunda, quinta-feira, toda segunda, quinta-feira do mês vai ter um evento aqui. O próximo 12 de julho vai ser o lançamento do DVD Elvis e Madonna. Lançamento nacional aqui na Super Vídeo Locadora. É isso aí, por isso que eu tô falando, ó. O Circuito Carioca é Gente Carioca e Gente Carioca é Circuito Carioca. A ideia inteligente tem que partir na mente de pessoas inteligentes, Daisy. Bacana, era um sonho que você também queria montar esse projeto desse espaço cultural aqui. Com certeza. Eu já tenho, assim, 20 anos de trabalho e sempre fiquei namorando aqui nesse ponte, falando com o Daniel, mais viagem, enfim. Agora em Placão, de uma maneira feliz, encontros culturais e abrigando também não só pessoas da antiga, mas também a garimpando novos talentos nacionais. É um ponte voltado dentro de um espaço que é a Ipanema, a Praça General Osório. É um centro de intelectuais da Zona Sul do Rio de Janeiro e um povo formador de opinião também, né? Com certeza. A nossa intenção, Max, é exatamente isso que você falou, é de resgatar os bons tempos e recentes da Malden Sound, também que era num berço aqui próximo do Rio de Janeiro. E que era uma coisa, assim, plena, máxima e que eu acho que aqui em frente ao General Osório, onde acontece até a Feira Ripe, que é célebre, a banda de Ipanema não pode deixar de conjugar um espaço cultural como esse. Espaço cultural, gente carioca, que tenho certeza, é vida longa. Mas agora vai começar o trabalho de uma programação extensa a respeito desse novo centro cultural aqui. Então, tem muitas outras atividades que estão vindo por aí. Eu já conversei com o Daniel, que já falou do evento do Elvis com a Madonna, o DVD. E tem outras atividades. Ou seja, como é que a pessoa vai obter informações mais sobre as outras atividades que virão aqui do espaço? Bom, elas podem entrar no nosso site, né? E também, já está voltada, inclusive, não só também a célebre, a Soares. Eu acho que até outubro, com certeza, vai ter uma apresentação especial. Enfim, intercalando com o contato com o site, o e-mail da Supervídeo. É isso aí, é o programa Circuito Carioca, que é gente carioca e gente carioca, está no Circuito Carioca. Então, é isso aí, gente. Sempre fica ligado aqui. A gente vai sempre estar trazendo as informações desses eventos aí lá no espaço Gente Carioca, que é parceiro aqui do programa Circuito Carioca, no canal 14 da NET. E a gente está aí preparando, junto com o pessoal do Gente Carioca, umas novidades aí para a televisão brasileira. Televisão brasileira, não é só televisão local não, meu camarada. É para todo o Brasil. Aliás, de falar em todo o Brasil, queria mandar um abraço para o pessoal lá de Salvador. Meu amigo Pio Medrado. Alô, Pio Medrado da revista Festa Folia. Muito bom saber aí mais uma edição do Festa Folia. O programa Circuito Carioca assistindo todo em geral. Muito obrigado, Pio Medrado, a galera de Salvador, que está sempre ligada aqui no programa Circuito Carioca para todo o Brasil. É isso mesmo, o programa Circuito Carioca em todo o Brasil. A galera está conferindo o programa Circuito Carioca, seja só na televisão, tem também na internet, tem também no site do programa Circuito Carioca, na fanpage do programa Circuito Carioca, conferindo os vídeos lá no nosso canal no YouTube. Galera que gosta de obter informações lá no nosso Twitter, que o pessoal está chegando junto, não cola muito não, meu irmão, que é esquisito o pessoal chegar colando assim, rápido assim no Twitter também. Arroba Circuito Carioca se agitando todos os eventos, dando as dicas e as informações locais das gravações do programa Circuito Carioca. Eu estou aqui de volta aqui a Lagoa, Rodrigo de Freitas, entendeu? Não poderiam deixar ainda, não está pronto aí tudo não, mas em breve essa cidade maravilhosa vai estar recebendo de braços abertos mais um espaço de lazer. Ele está voltando aos pouquinhos o espaço de lazer, a galera aí está passeando de bicicleta, andando de... Correndo para um lado, andando para outro, entendeu? Tem quadra de tênis, quadra de futebol, seu site, aí está bonito, está bonito. Cobramos e está aí, ó. Parabéns mais uma vez, a gente tem que cobrar, mas também tem que agradecer Parque Jardim, Prefeitura do Rio de Janeiro agitando todas as melhores oportunidades de lazer da cidade maravilhosa, entendeu? A galera que está sempre aí curtindo o lazer em família aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas, um espaço ideal, gostoso, solzinho gostoso e pleno inverno. Aliás, eu falo inverno também, a galera gostaria de lembrar para vocês também. Está frio, meu irmão, de noite está frio, tem muita gente dormindo na rua. Procuro ajudar aí as empresas aí que estão arrecadando agasalhos. Não tenho medo de falar, não, não é propaganda não. Vem aí na Farmácia Pacheco, a galera da Farmácia Pacheco, da Farmácia Vida, a Farmácia Vida também, engareando aí recursos, agasalhos para a galera que está aí dormindo ao relento, entendeu? O pessoal também que está dormindo ao relento, lembra eles aí que tem locais para eles poderem dormir. O Batalhão do Leblon, Corpo de Bombeiros, tem informações também de locais para a galera. A Fundação Leão 13, todo mundo aí, Leão 23, entendeu? Todo mundo aí curtindo aí os espaços que tem aí para receber as igrejas que estão aí oferecendo aquele sopão quente aí para o pessoal que está aí dormindo ao relento na rua, não tem lugar para dormir, essas coisas. O Programa 50 Carioca está solidarizando com esse pessoal aí para a arrecadação de agasalhos, para doar esses agasalhos lá na Cruz Vermelha mesmo. Vá lá na Cruz Vermelha, leva o agasalho, diz que quer para ajudar as pessoas que estão precisando aí, que estão dormindo ao relento nesse frio matador. Esse frio mata, meu camarada. Esse frio não combina com a cidade maravilhosa. Vamos continuar falando aí de eventos da cidade maravilhosa. Uma festa sensacional que agitou lá na Barra de Tijuca, lá no Pia 32. É isso mesmo, Pia 32. Uma festa junto com a galera da Explosão Eventos. Um novo espaço totalmente remodelado e, lógico, de Saideira. O Programa Circuito Carioca foi lá conversar com essa bela que está estreando no Circuito Carioca. Estou falando da Amanda Araújo. Uma festa Saideira junto com a galera da Explosão Eventos. Vamos lá. Max, estamos aqui na Saideira. Vai achar muito maneiro, muito, muito, muito legal. Mostral. Luxo total, Max. É isso aí. Agora é só um pouquinho do que vai ser o novo ponto da Barra. O Pia da Barra. Hoje é uma prévia do que vai ter aí para a Noite Carioca agora. Novo ponto agora da Barra da Tijuca. Pia. Festa assim, gente bonita. É só chegar. Música Está maravilhosa, gente. A gente conhecida, amigo, bebida liberada, tudo ótimo. Música Saideira, luz total. Luz total, sempre. Show. Música Queria aproveitar para mandar um grande parabéns. Não deu nada a senhora. O evento está demais. Só gente bonita, casa cheia. Espectacular. Luz total. Luz total. Luz total. Luz total. Música Música Nós estamos aqui no evento que parou o Rio de Janeiro nessa noite. Saideira. Saideira. Do Alco Vargas. Kilder Filho. Estamos aqui no evento que parou a noite. É só olhar o público lindo. Kilder, qual é a nossa ideia de fazer um evento diferenciado aqui nessa noite no Rio de Janeiro? O que? O que? Eu acho que a gente tinha que sair da belice. Tinha que mudar o conceito do Rio de Janeiro. Estava faltando uma festa desse nível. Mas está aí para comprovar o que o Rio de Janeiro estava precisando. Música Música Para o Cientê do Ejones, com Bento e Mariano, com muitas festas que aconteceram aqui na Cidade Maravilhosa. E muitos outros eventos que a gente está sempre curtindo na belice do Progresso Secuito Carioca. Queria mandar um beijo enorme para a mamãe, Claudia Leite, que vai estar fazendo aniversário essa semana. Claudia olha muita saúde para você. Mais um filho está chegando aí. Esse seu novo trabalho, também está chegando aí. Seu DVD Negra Lula, gravado lá no TCA, lá em Salvador, lá no Teatro Castro Alto. mas nós todos fomos muito bem representados pelo seu coração, pela sua alegria Cláudia Leite, olha, muitas felicidades muitos anos de vida, obrigado sempre por essa parceria que você tem aqui no nosso programa Circuito Carioca, esse trabalho todo de hoje é parte da sua parceria, entendeu, se não fosse você também, esse programa talvez não durasse nenhuma semana, porque nenhuma semana foi que a gente trouxe, estava mostrando o Cláudia Leite aqui no programa Circuito Carioca mesmo, muitas coisas boas, a gente mostrou aqui com você Cláudia Leite com sua alegria, com a sua descontração e é claro Circuito Carioca, hoje é dedicado a você um feliz aniversário, Lourão, dia 10 de junho o seu aniversário, os seus fãs bolhas, os seus amigos, aqueles que a gente acha que não gostam de você são as pessoas mais apaixonadas os fãs egoístas, os fãs bolhas todos nós sempre querendo dizer assim, bem-vindo meu amor, seja bem-vinda a cidade maravilhosa, com muita alegria com o seu filho no colo, o Davizinho o Rafaelzinho chegando aí também o seu marido Márcio Pedreira, essa união essa festa que só você, com muito carinho você traz aqui para a galera que vai seguir o canal Cláudia, Claudinho, um beijão, esse programa é dedicado a você com muita saúde no que faz bem-vindo, meu amor, seja bem-vindo no Circuito Carioca, que é toda essa nossa galera, com alegria de todo o coração trazendo para você esse abraço apertado e felicitações pelo seu aniversário beijão galera, até o próximo programa fica aí com esse clipe sensacional bem-vindo, amor, com o Cláudia Liga Cair nos seus braços quero enlouquecer deixa acontecer bem-vindo, meu amor pequeno eu vou sorrindo pra sempre eu vou sorrindo pra sempre eu vou sorrindo bem-vindo, meu amor pequeno eu vou cair nos seus braços quero enlouquecer deixa acontecer Bem-vindo, meu amor Você me deu um filho lindo Bem-vindo, meu amor Você me deu um filho lindo Obrigado, meu amor